Leomar, meu amor, Leomar, para sempre eu vou te amar, Leomar, Leomar, você foi o melhor presente que aconteceu pra mim, Leomar, tô numa felicidade, eu tô igual passarinho verde, tô igual passarinho verde, tô vendo passarinho verde, Leomar, depois que te conheci, meu bebê, nossa, mas Leomar, você é tudão pra mim, você é meu tudão, Leomar, Leomar, olha, vou te dizer uma coisa, pelo que eu tô vendo, vai ter casamento, Leomar, vai ter casamento e compromisso sério, Leomar, o que, Leomar, você ainda não sabe, né, mas pelo que eu tô vendo, Leomar, rapidinho você vai saber, vai saber que vai ter que casar comigo, Leomar, é, Leomar, vai saber, eu vou te dizer uma coisa, vou te fazer muito feliz, meu amor, vou fazer umas comidinhas que você gosta, Leomar, tu vai ver, tu vai ficar gordinha, vou tratar muito bem de você, Leomar, tá bom, meu amor, um beijo, bebê, me chama no zap. E aí, Djalma, meu bebê, tá disponível hoje, pra gente se encontrar? É, tô sabendo que você quer me conhecer, né, Djalma, mas vou te dizer uma coisa, pra me namorar, vai ter que ser compromisso sério, Djalma, porque eu sou mulher pra compromisso sério, ainda mais, Djalma, que eu tenho um beijo com sabor de melancia, todo mundo que me beija, Djalma, quer casar comigo, então você já sabe, né, Djalma, vai arriscar me beijar, se me beijar, você é que vai se apaixonar, Djalma, eu sei que você vai se apaixonar, Djalma, o que, Djalma? Ah, Djalma, não manda essa não, Djalma, todos que me beijam falam que não vai se apaixonar, mas depois que me beijam, é até casar, Djalma, e você, eu acredito que vai se apaixonar logo, meu bebê, eu também tô afim de você, bebê, gostei, vai rolar, me chama no zap, meu bebê, Djalma, é, Rodolfo, o amor da minha vida, minha razão de viver, tô apaixonada por você, Rodolfo, o que que eu faço com esse amor, Rodolfo, o que que eu faço, meu bebê, é tanto amor envolvido, também, né, Rodolfo, você é uma pessoa excelente pra mim, né, meu bebê, depois que eu te conheci, Rodolfo, nunca mais tive tristeza, Rodolfo, nunca mais, sou uma mulher totalmente realizada, feliz, obrigado, Rodolfo, por me dar esse amor tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, aí, Rodolfo, não tenho palavra pra expressar esse amor que eu sinto por você, meu bebê, te amo, te amo, Rodolfo, meu tudão, ai, Rodolfo, Felipe, meu bebê, que saudade de você, Felipe, que saudade de você, Felipe, a última vez que nós tivemos junto, já tem um mês, né, meu bebê, mas eu tenho uma notícia pra te dar, Felipe, eu acho que você vai gostar, meu bebê, você quer ouvir, Felipe, tem algo que eu posso falar, Felipe, não sei se você vai gostar, eu tô adorando, meu bebê, eu tô muito feliz, adivinha o que queira, Felipe, adivinha, que eu tenho pra dizer pra você, vou falar, hein, tô gravidinha, meu bebê, ai, Felipe, como eu tô feliz, Felipe, ai, Felipe, vai ser a sua cara, hein, Felipe, vai aparecer um pouquinho comigo também, meu amor, ai, Felipe, que felicidade, agora a gente vai casar, meu bebê, não tem mais desculpa, querendo ou não, você vai ter que casar, vai ter que casar sim, meu amor, ai, eu quero muito, Felipe, eu quero muito, meu bebê, te amo, Felipe, vem aqui, tá, minha barriguinha tá grandinha, ai, que felicidade, Felipe, é, João, eu tô vendo, João, que não dá pra ficar sem você não, João, você me faz tão bem, João, eu fico tão feliz quando eu tô contigo, meu bebê, tô te esperando aqui, amor, Carlinho, meu docinho de coco, tô com a saudade de você, Carlinho, não vou te enganar, Carlinho, que saudade que eu tô de você, Carlinho, eu tô toda feliz, Carlinho, porque segundo, segundo a gente faz o que, Carlinho, segundo você vem aqui, né, Carlinho, olha, Carlinho, eu tô numa felicidade danada, ó, vou te dizer, Carlinho, eu tava doida de chegar em segunda-feira, ninguém gosta de segunda-feira, né, mas eu gosto, sabe por quê, Carlinho, porque você vem me ver, meu bebê, ai, tô numa felicidade, amor, você vai vir que hora, Carlinho? Que hora, Carlinho? Sete horas? Ah, Carlinho, vem mais cedo, meu bebê, até sete horas eu vou morrer de saudade, Vê se vem cinco horas, por daqui a pouco, Carlinho, ó, ou então vem agora, Carlinho, vem agora, Carlinho, não aguento mais de saudade de você, Carlinho, pra te ver não tem hora certa, meu bebê, tô te esperando, amor, vem logo, te amo, Carlinho, meu amor, meu docinho de coco, É, Raul, bendita hora, né, Raul, aquele dia de sol, o calor danado, você se irmou de ir no... Na sorveteria, né, pra tomar um sorvete, você lembra, Raul, quem tava lá, tomando um sorvete, numa solidão danada, né, Raul, numa solidão, Raul, quem tava lá, Raul? Eu, Raul, aí você chegou do meu lado, Raul, pediu um sorvete de morango, e eu também tava comendo sorvete de morango, né, Raul, aí eu vi que a nossa afinidade era grande, você gostava de sorvete de morango, eu também, né, aí eu olhei pra você e dei um sorriso, aí pra que, né, Raul, pra que que eu dei um sorriso, você logo se aproximou, né, meu bebê, e aí trocamos um zap, toma até hoje, né, Raul, ai, que bendita hora, que sorvete, Raul, ai, Raul, toma até hoje, né, me apaixonei por você, só por causa do sorvete de morango, te amo, Raul, meu morango, é, Nildo, precisamos sentar e conversar, meu bebê, nosso relacionamento já está virando rotina, Nildo, Nildo, eu quero você, meu bebê, quero ficar com você, eu te amo, Nildo, Ronaldo, meu amor, Ronaldo, eu vou te mandar um papo, Ronaldo, se você não vier hoje, Ronaldo, a fila vai andar, porque tem muita gente me querendo, meu bebê, mas eu só quero você, é, Cícero, tô pensando em brotar aí na tua casa, Cícero, não vai se esconder não, é, Cícero, porque você tem um compromisso comigo, meu bebê, eu te amo tanto, outro Cícero, que eu sou capaz de ir atrás de você, Marlon, meu pedacinho de coco, meu doce caramelado, ai, meu amor, te amo, Marlon, te amo, meu bebê, e vou te dizer uma coisa, não vou deixar de te amar nunca, Marlon, nunca, que você é tudo de bom, é meu ter dever, Marlon, ai, Marlon, como eu estou apaixonada por você, meu bebê, que paixão é essa, hein, Marlon, que que você fez comigo, bebê, que que você fez pra mim me apaixonar tanto assim, Marlon, ai, Marlon, tô com saudade de tu, hein, e tem mais, meu bebê, se você não vier aqui, eu vou aí, hein, na esquina da tua casa, amor, ah, não vou aguentar ficar sem você, não, Marlon, não vou aguentar ficar sem você, meu bebê, tô com muita saudade, você me permite, eu ia aí na esquina da tua casa, meu bebê, também, se não permitir, eu vou assim mesmo, não aguento mais, saudade, meu bebê, te amo, meu docinho de coco. Aí, Cícero, vou usar minha sinceridade com você, meu bebê, amei, minha paz choveu, quando eu te vi, Cícero, bateu um tchan, um tchan assim no meu coração, coração começou pra pitar, Cícero, começou pra pitar, você não acredita não, Cícero, então, me chama no zap, eu vou mostrar pra você o quanto amei você, me apaixonei muito, hein, quero te ver, oi, Cícero, não vai passar de hoje, meu bebê, já é, tô te esperando me chamar no zap, hein, vou marcar hoje logo, Cícero, pra me te dar uns beijos, aí, Cícero, me apaixonei muito por você, sua mãe é a santa, hein, fez essa coisa linda, hein, meu Deus, você vai ser só meu, Cícero, só meu, meu bebê, pegou a visão, Cícero, pegou a visão, bebê, então tá, acredito, te amei, então, eu apaixonei, hein,